Em 2014, Messi e Cristiano Ronaldo estavam presentes em solo nacional para disputar a Copa do Mundo que acontecia aqui no Brasil. E esse ano, algo semelhante irá acontecer. O ucraniano Simple, que nada mais é do que o melhor jogador de CSGO do mundo, estará presente em solo brasileiro para disputar o CSGO Major Rio 2022, que pra quem não tá ligado, o Major é o Mundial de CSGO, que acontece duas vezes por ano. Porém, Messi e CR7, assim como todos os outros jogadores de futebol do mundo, só podem utilizar um par de chuteira por vez durante uma partida de futebol. Já o Simple, em uma partida de CSGO, suas chuteiras, que na verdade são suas skins, tem, ele pode usar várias e várias durante a partida, uma para cada arma, além da skin de luva, além de duas skins de faca, uma pra CT e outra pra TR, enfim. Esse vídeo é para falar que o Simple acabou de renovar as skins de seu inventário e o que ele está trazendo de skins para jogar aqui no Brasil, além de extremamente raras e caras, muitas são únicas no mundo. Então vem comigo que eu vou mostrar cada uma dessas skins para vocês, porque quem conhece sabe, né, o Simple é viciado em skins, e o que ele preparou aqui é surpreendente. Pleno 2022 Chega, rapaziada, chega, esse meme já saturou, mas esse mês quem depositar no CSGO.net utilizando o cupom PLENO, além de ganhar 40% de bônus, participa do sorteio de 3 butterflies Doppler, mais 2 M9 Doppler, 5 skins para 5 pessoas diferentes, CSGO.net, utilize o cupom PLENO e preenche o formulário que está na descrição, e vai que no começo do próximo mês, suistinha pita e... O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. E se você curte esse tipo de conteúdo, eu já vou pedir aí o like de vocês. Pode parecer besteira, mas... Os últimos vídeos desse tipo não foram tão bem, então para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, para que o feedback melhore, e assim, eu trazer mais esse conteúdo, eu vou pedir o like de vocês, é realmente muito importante. Claro, né, se você for novo, se inscreva no canal, 1 milhão de inscritos é a nossa meta, falta pouco, então vamos lá. Rapaziada, hoje iremos falar sobre 13 skins que o Simpo acabou de receber para jogar o próximo Major, o Major Hill 2022. Não são muitas skins, porém, são skins raras, caras, que vale a pena falar sobre cada uma aqui. No caso, 4 skins de faca, eu não sei exatamente quais ele dará preferência ali na hora de jogar. 2 luvas, 2 AKs, uma Alp, uma Scout, uma M4-1S, uma Glock, uma USP. Vamos começar falando da Alpezinha, que inclusive foi o item mais recente a aparecer no inventário do Simpo, que no caso é uma AWP Dragon Lore. Mas não é uma AWP Dragon Lore comum, é uma AWP Dragon Lore, que no Scope tem o adesivo mais caro do CSGO, no caso, o Titan Holográfico de Katowita 2014. Para quem não está ligado, esse adesivo solto vale hoje em torno de 50 mil dólares. Óbvio que quando você aplica esse adesivo em alguma skin, você não valoriza a skin 50 mil dólares. Mas, se uma Dragon Lore comum, hoje, vale em torno de 9 mil dólares, uma Dragon Lore Factory New com Titan no Scope. Eu chuto que seu preço deve girar em torno de 22 mil dólares, de 20 a 22 mil dólares. Essa skin específica já foi duplicada algumas vezes, mas, ainda assim, continua sendo muito rara, muito única. Eu já tive uma Dragon Lore 10, uma Dragon Lore Factory New com Titan, isso lá em 2019. Fiquei com ela por pouco tempo, acabei a repassando por cerca de 4 mil dólares. Não foi uma decisão muito inteligente, porém, eu não fazia ideia que 3 anos depois, esse mesmo item estaria valendo aí mais de 20 mil dólares. Mas, fazer o quê? É a opa mais cara do jogo, com o adesivo mais caro, eu acho sensacional. Há também, na WP, outros 3 adesivos, adesivos Dragon Lore, mas, esse adesivo não é tão caro e não acrescenta nenhum valor na WP. O que importa é o Titan. Antes de falar das duas skins de AK do Simple, eu quero falar sobre a skin de M4-1S, que ele estará utilizando, que, na minha opinião, é a M4-1S mais bonita do jogo, com 4 adesivos que agregam muito à skin, mas, ela tem um defeito, e eu vou explicar. No caso, a M4-1S do Simple, é uma M4-1S cadeia de caracteres, a famosa Print Stream, Factory no Star Trek, com 4 adesivos Blue Jam. Esse adesivo, ele é novo, ele foi lançado há quase 2 meses, na cápsula especial 10 anos de CSGO, e ele vai muito bem, não só nessa skin, como na grande maioria das skins que, enfim, as pessoas o aplicam, mas, M4-1S e Stat Trek, na minha opinião, nunca fica legal. Eu acho que o Stat Trek fica mal posicionado, sobrepondo, inclusive, o adesivo colado ali, enfim, na região. Não gosto de M4-1S e Stat Trek, mas, ainda assim, deixa de ser uma skin interessante, e essa é a skin de M4-1S que o Simple irá utilizar no Major, né? Uma M4-1S de diamante, podemos dizer. A Glock que o Simple irá utilizar é uma Fade Factory New, com um mix de adesivos. Há dois adesivos de Cato Vita 2014, um Titan holográfico, que é o mais caro do mundo, né? Já falamos sobre. E um LGBI Sports não holográfico. Esse é bem baratinho. Não, bem baratinho não. Mas, em comparação ao Titan, praticamente nem agrega valor à Glock. Ele também tem um Chrome Foil na Glock, que não é um adesivo de Major, não é um adesivo de alguma equipe, é só um adesivo que a Vavulansou que fez muito sucesso. E há também um adesivo da Flipside, holográfico, porém de Cato Vita 2015. Eu achei essa Glock sensacional. É uma mistura de adesivos que, na minha opinião, ficou interessante. Hoje, no mercado, uma Glock Fade Factory New comum, sem nenhum adesivo, vale em torno aí de 870 dólares. Essa Glock, com esses adesivos, eu chuto, que vá de 2.500 a 3.000 dólares. Eu acredito que não passa disso de maneira nenhuma. E, para o lado CT, o Simple tem uma USPQ Confirmage, Factory New Statistrack, com quatro adesivos dourados do Simple, de Estocolmo 2021. Foi o Major, que ele saiu campeão, MVP, enfim. Esse adesivo não agrega tanto valor à USP, mas, só a skin em si, sem nenhum adesivo, já vale aí seus 470 dólares. Um dos itens mais insanos, na minha opinião, do Simple para esse Major, é sua skin de SSG. Já que ele é um AWP, é muito comum, que nos rounds forçados, ele opte por uma SSG, no caso, uma Scout, ao invés de Galil, Mac, Famas, enfim. E a SSG, que o Simple preparou para esse Major, nada mais é, do que uma Blue in the Water, Minimal Wear, não StatTrek, porém, com quatro adesivos holográficos, de Katu Vita 2014. No caso, um Titan, um Clan Mystic, um iBuy Power, o iBuy Power, para quem não sabe, se o Titan, hoje, custa 50 mil dólares, o iBuy Power, vai de 40 a 45 mil dólares. Ele é muito caro mesmo, por muito tempo, inclusive, ele foi o mais caro do CSGO. E, para fechar, um Mouse Sports. Essa SSG, com esses adesivos, no mínimo, 4 mil dólares. É sensacional. Mano, confesso, de tudo que eu vou mostrar hoje, é uma das skins que mais me chama a atenção. Antes de falar das quatro facas, e das duas AKs do Simple, vamos falar aqui, para matar já, sobre as suas duas skins de luva. Ele provavelmente irá utilizar uma para CT, e outra para TR, que no caso, é uma Vice, e uma Pandora. As duas Minimal Wear. Uma Pandora Minimal Wear, hoje, custa aí, em torno de 7 mil e 800 dólares. É uma luva bem cara, é a mais cara do CSGO, para ser sincero. A Factory New, que é a que eu tenho, por exemplo, vale mais de 30 mil dólares. Já, a Vice, um pouco mais barata, na verdade, metade do preço, 3.700 dólares. Vamos falar sobre, as duas skins de AK do Simple. Bem, para começar, ele tem uma AK-47, preto laminado, Minimal Wear, com dois I-Buy Powers, e dois Titans. É uma combinação que eu gosto. Gosto também, desses adesivos, na AK-47, preto laminado. Para quem não lembra, eu tinha uma AK dessa, com quatro Titans, uma Factory New. Inclusive, foi um ótimo negócio, porque, quando eu peguei, a minha preto laminado, com quatro Titans, foi em outubro, ou novembro de 2020. Na época, eu paguei 11 mil dólares, no máximo 12 mil dólares. E, eu me desfiz dela, em meados do ano passado, não lembro agora, exatamente quando, mas, foi no segundo semestre, enfim. Eu me desfiz dela, por 25 mil dólares. Então, eu mais que dobrei, né, o preço investido, em um ano ou menos. Então, foi ótimo. Enfim, é uma AK que eu gosto, gosto bastante, gosto dos adesivos nessa AK, gosto dos adesivos juntos, né, do Titan e do iBuy Power, no caso, dois Titans e dois iBuy Powers. O preço dessa skin, 25 mil dólares, eu acho que gira por aí também. Mas, ela tem uma forte concorrente, uma outra skin de AK, também com dois Titans, e também com dois iBuy Powers. Mas, dois iBuy Powers, não holográficos. E aí, esse adesivo, menos de 5 mil dólares. Enquanto o holográfico, pô, mais de 40 mil dólares. A diferença é que essa AK não é uma preto laminado, e sim, uma aquecimento de aço, Blue Jam, o segundo melhor pattern para a AK-47 aquecimento de aço. Essa skin, meus amigos, já ultrapassa aí, os 30 mil dólares facilmente. Eu acho que o Simple utilizará essa skin, embora, eu ache a outra tão bonita quanto. Juro. E, para finalizar, as quatro facas do Simple, vou falar sobre cada uma, e eu quero que vocês comentem aí, as duas que vocês acham que o Simple irá utilizar no Major, né, óbvio, ele pode utilizar duas, uma para a Terra e outra para a CT. Vamos ver quem acerta. Para começar, uma que eu gosto muito, no caso, a Flip Crimson Web Factor New. Sabemos que Crimson Web Factor New é sim uma skin rara, e eu gosto muito de Pandora com Crimson Web Factor New. Não é à toa que eu utilizo a faca do Fallen, que é uma Crimson Web Factor New, porém uma Butterfly, com a minha Pandora. O preço mínimo de uma faca dessa anunciada hoje é de 2.800 dólares, mas eu não acho que seja a favorita do Simple. Ele também terá disponível em seu inventário nesse próximo Major, uma Skeleton Fade, com uma porcentagem de Fade alta. Eu, para ser sincero, quando essa faca foi lançada, né, a Skeleton em si, não especificamente a Skeleton Fade, enfim, eu botei muita fé, eu criei muito hype em cima dessa faca, mas, juro, hoje eu não tenho vontade nenhuma de ter, seja lá qual for. É uma faca que, na minha opinião, é muito enjoativa, muito enjoativa mesmo, não gosto. E é uma faca cara. Essa do Simple deve custar aí em torno de 1.400 a 1.500 dólares. Não curto. Não mesmo. E também não acho que ele utilizará no Major. As duas facas mais caras, e que, na minha opinião, estarão na mão do Simple, no Major, aqui no Brasil, é uma Nomad e uma Carambit. As duas, aquecimento de aço, as duas, Blue Jam. Essa daqui possui o terceiro melhor paterne, ainda assim, é uma faca muito cara, de pelo menos 20 mil dólares, e o Simple gosta de Nomad. É importante lembrar, que o Simple foi um dos primeiros, a popularizar esse modelo de faca, e aí criou aquele efeito Nomad, né? Todas as Nomads começaram a valorizar, e muito. É o que a comunidade chama até hoje de Simple Effect. Eu mesmo, por conta disso, me tornei um apaixonado por Nomad. Tô só esperando a Love lançar Nomad Doppler, pra comprar a minha Nomad Safira. E o Simple também estará utilizando, uma Carambit Aquecimento de Aço Blue Jam. Essa daqui, disparadamente, a skin mais cara do inventário do Simple. Pode colocar aí, de 40 a 50 mil dólares. É uma skin sensacional. Não há motivos, para o Simple não utilizá-la. Se o Simple quer chamar a pinção, se o Simple quer hype nas skins, ele, mano, vai utilizar essa Carambit, pelo menos de um dos lados, né? O CT ou TR. Enfim, esse é o inventário do Simple para o Major Hill, que começa agora no dia 31. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. De verdade, é muito importante pra mim. E é isso aí, mano. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, com a Show1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho